Fala pessoal, Cane Royale em Três Corações, Minas Gerais, entregando um filhote de Husky Siberiano, nosso cliente Romulo. Pessoal, boa noite, estou aqui muito feliz com o atendimento do Wagner, também agradeço muito a Valéria que me atendeu, estou aqui com você agora, mas aí, você é muito feliz aqui com a gente, muito obrigado. Babys Royale sendo entregue para mais uma família, our best for you.